O Gugu foi a minha grande inspiração para a vinda da Record. O Legendário só existiu... O Legendário é um programa de muito sucesso, de quase 10 anos, que marcou uma geração, mudou o Sábado à Noite da TV Brasileira, só existiu por causa do Gugu e por causa do Viva Noite, que na sua época foi a grande revolução do Sábado à Noite da TV Brasileira. Então é muito importante a gente deixar isso vivo. As pessoas têm que saber que o Gugu hoje, um nome consagrado, apresentador de realities, não é só isso. Ele é uma figura... E ele também não é só o cara que ajuda as pessoas, que constrói as casas, que dá mais dignidade para as pessoas, ajuda elas a voltarem para os seus lares, para as suas famílias, que ele também é bastante conhecido por isso. Mas eu gosto e eu faço questão de lembrar que o Gugu já foi muito louco, muito louco, fazendo uma televisão, assim, completamente divertida, bagunçada, de entretenimento, que fez, assim, serviu como uma grande inspiração para a minha carreira e de muitos que fazem humor.